Ampede e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Olá, sou Dilza Porto, uma das coordenadoras do GT5 do Portal do Bicentenário. Uma iniciativa em rede composta por professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, universidades, diversas entidades e representantes de movimentos sociais. Nossa proposta é construir coletivamente conteúdo de qualidade sobre os 200 anos de dependência do Brasil e seus desdobramentos, que são analisados por distintos campos do conhecimento, tanto científico quanto escolares, na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Nossas marcas são a Inter e a Transdisciplinaridade de Conteúdos e ações que promovam o diálogo entre saberes e práticas de professoras, professores, de estudantes da educação básica e do ensino superior, de povos tradicionais, de movimentos sociais e coletivos democráticos de todo o Brasil. Nossas ações visam a construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBT, quefobia e laica. Todo o conteúdo produzido e inserido no Portal do Bicentenário será disponibilizado gratuitamente para todos, todas e todes. O Portal do Bicentenário entra no ar no dia 7 de setembro de 2021 e esta é a série que professoras falam sobre as independências do Brasil, uma das ações que antecedem o lançamento do portal. E nossa convidada desse episódio é a professora Ordália Alves de Almeida, titular aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também membro da Rede Nacional de Primeira Infância. O episódio é sobre o tema Mundos e Culturas da Infância no Brasil, 200 anos de história. A professora Ordália Alves de Almeida, graduada em Pedagogia, mestra e doutora em Educação, pós-doutora na área da Sociologia da Infância e bacharel em Direito. Coordenou cursos de Pedagogia para Educação Infantil e de Especialização em Docência na Educação Infantil. Membro da Rede Nacional da Primeira Infância, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação, Mato Grosso do Sul e professora titular aposentada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atua na formação de professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental e com gestão em políticas públicas para a infância. Eu é que agradeço ao convite, inicialmente feito pela Dilsa, mas com certeza um convite de todos vocês, todas vocês, para que nós possamos trazer alguma contribuição, algumas reflexões sobre a educação infantil no Brasil. Então, essa é a expectativa que eu tenho de poder contribuir com esse processo formativo, não apenas do grupo, mas especialmente dos professores que hoje se encontram nas diversas redes no nosso país. Mordália, fale um pouco sobre a história da educação infantil no Brasil, quando surge, a quem se destinava, quais eram os objetivos e quais as mudanças ocorridas na educação infantil a partir da LDB de 96, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Nós podemos situar a história da educação infantil no Brasil concomitantemente à história da educação da infância no mundo, no período moderno. É importante dizer isso para vocês. Então, quando nós localizamos, e aí de forma muito breve, até para que a gente possa se concentrar nas questões mais atuais, mas quando nós buscamos localizar o Brasil numa linha temporal, não numa perspectiva linear, mas numa perspectiva dialógica, nós podemos, então, trazer como referência as contribuições da história da infância para a constituição da educação infantil no Brasil. Especialmente, eu quero destacar a importância do trabalho que o Felipe Arriet trouxe para que nós entendamos a história da infância no mundo e, consequentemente, no Brasil. Então, nós vamos ver que o surgimento do sentimento de infância, ele vai acontecer exatamente no século XVI e se concretiza no século XVII e, especialmente, é neste contexto que o Brasil está se constituindo enquanto colônia e que, portanto, vai fazer da sua infância uma referência para a estrutura da educação da infância brasileira. E, nessa medida, é importante dizer para vocês que, no Brasil colonial, e falando de forma muito breve, a criança não tinha um papel de destaque nessa sociedade. até porque a estrutura, o agrupamento familiar, ele se constituía a partir do autoritarismo paterno e que, consequentemente, entendia que apenas eram referências ou seriam objeto de preocupação aquelas pessoas, aqueles seres que pudessem, então, se constituir como um valor para a propriedade da qual ele era responsável. Então, nessa medida, quando nós falamos das crianças, elas não tinham um valor em si. Elas passavam a ter esse valor a partir do momento em que elas podiam ser inseridas no mundo adulto. Especialmente as crianças pequenas, elas eram entregues às amas de leite, as chamadas mães africanas, as amas de leite, que modificavam as relações que as crianças poderiam vir a ter com as suas mães. Eu gosto muito do texto do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que ele vai nos retratar exatamente o papel que essas amas exerciam na vida das crianças. Então, tem um trecho da obra dele que ele vai dizer que as amas faziam das palavras o mesmo que faziam com as comidas, tiravam os ossos e os espinhos. E aí ele vai dizer, por isso, desta fala mansa de algumas regiões do Brasil. E é neste contexto, para não perder de vista, porque nós pontuamos que traríamos aspectos sobre a cultura das crianças neste universo. E aí, no contexto europeu, nós temos aí uma literatura infantil que está se constituindo a partir da tradição oral que foi sendo registrada por grandes escritores clássicos, Ander, Sem Perrores e Irmãos Grins. E no Brasil, as canções de Ninar, que aqui chegaram de origem portuguesa, elas foram sendo traduzidas pelas mães africanas, pelas amas de leite. Então, ao invés do Bicho Papão, nós vamos ter aí o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, as Almas Penadas, a Cuca, o Boitatá, o Lobisomem. Então, vejam como é que esse universo cultural vai entrando na vida das crianças por meio das amas africanas. E como eu disse para vocês, as crianças não tinham esse valor em si. E aí, nós vamos observar uma grande contradição neste contexto, porque nós tínhamos, vejam vocês, as amas de leite, que assumiam a responsabilidade por cuidar das crianças brancas. E vejam bem, isso é um aspecto muito importante, porque para que elas pudessem ser amas de leite, elas deveriam ter tido filhos recentemente. E nessa medida, elas acabam por abandonar os seus filhos, cuidar dos seus filhos para cuidar dos filhos das outras mulheres. Então, esta é uma contradição que se explicita no início da história de vida das crianças e, consequentemente, da educação infantil. Se deixar, eu vou mudando, eu vou lembrando de alguns aspectos e vou querendo contar para vocês, mas eu não posso deixar de falar rapidamente da história da minha primeira orientanda de mestrado. Eu fui participar do processo seletivo e foram entregues cinco projetos, bem rapidamente. E dos cinco projetos, eu escolhi três. E dos dois que ficaram, era um projeto de uma professora, que é professora da UEMS, que hoje eu tenho o maior orgulho em dizer, a professora Maria de Lutz, que é negra, e eu falei, bom, eu não entendo de educação, não tenho como orientá-la, porque eu não tenho nenhuma formação mais acurada sobre as relações étnico-raciais e tal, e não fiz questão desse projeto dela. Só que eu li os outros projetos e eles não me atraíram. E eu resolvi voltar naqueles dois. E quando eu li o projeto dela, exatamente por conta, ela trouxe como objeto o papel, a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho. E aí eu me lembrei da leitura do Gilberto Freire e comecei a perceber, e do Marco César Freitas também, da Mari Delpriori, que são autores que tratam dessa infância, nesse período do Brasil colônia. E aí eu me senti, assim, apaixonada pela temática, e nós acabamos fazendo, porque eu falo nós, porque eu assumi também a orientação da Maria de Lourdes, e ela fez um trabalho belíssimo, mostrando como é que as mulheres negras se inseriram no mercado de trabalho. E essa função de ama foi uma das primeiras funções de educadora que elas assumiram. Então, vejam, isso aí só para a gente retratar esse começo dessa história. E o Debré, vocês sabem, um pintor francês, ele teve uma importância muito grande para que nós pudéssemos entender um pouco da história da infância neste período, até mais ou menos 1922. Então, o Debré, ele vai exatamente nos mostrar como é que as crianças negras eram colocadas na condição de moleques companheiros das outras crianças, que muitas vezes acabavam por servir de cavalo, de montaria, de burros, de literia, de carros, de cavalos, enfim. Eles acabavam sendo sacrificados e sendo objetos de brincadeiras e os chamados levam a pancadas, porque muitas vezes cometiam algum ato indevido e culpavam exatamente os moleques companheiros como responsáveis. Então, vejam vocês, este foi o começo da nossa história da educação da infância, mas nem por isso é um pouco menor. Pelo contrário, as crianças passam, esse primeiro momento é referência para os estudos da infância no Brasil. Como eu disse para vocês, nós vamos ter aí um contexto em que, nessa relação do patriarcado, muitas vezes havia um processo que nós já podemos dizer de exploração sexual de mulheres negras, que, consequentemente, tinham os seus filhos e precisavam abandonar esses filhos, porque elas não tinham condições de assumir o cuidado e a educação dessas crianças. E muitas dessas crianças eram abandonadas ou eram jogadas fora, a Mari Del Priore vai trazer isso como referência, muitas vezes essas crianças eram... consumidas pelos animais, devoradas pelos animais, e nesse contexto que nós já vamos aí entrando num período da história, desculpa, é muito importante, quando nós temos aí o surgimento das chamadas rodas dos esforços. Então, essas rodas passam a ser exatamente uma criação no contexto das Santas Casas de Misericórdia, para que as crianças, inúmeras crianças órfãs, abandonadas, elas pudessem ser cuidadas. Então, essas crianças que nasceram da exploração sexual, da mulher negra, da mulher índia, pelo senhor Branco. Então, num segundo momento, nós podemos determinar, identificar as rodas dos expostos como sendo, então, um espaço para o cuidado dos bebês abandonados. Muitas vezes, como eu disse para vocês, por essas mulheres negras e índias, exploradas pelo senhor Branco. Muitas vezes, filhos de mulheres que pertenciam às famílias de prestígio social, e que, consequentemente, renegavam essa gravidez, porque nasceram de relações, naquele momento, proibidas, e elas eram, na calada da noite, colocadas nas rodas dos expostos. Nós vamos ver, assim, a origem das rodas em Portugal, vejam vocês, como eu disse inicialmente, o que acontecia na Europa acabava por ser referência para o Brasil. Então, nós vamos ter, no século XV, as primeiras rodas dos expostos. Eu tive a oportunidade, inclusive, quando fiz o meu pós-doutoramento em Portugal, na Universidade do Minho, em Braga. Nós fizemos um passeio pela cidade, reconhecendo alguns espaços sociais muito semelhantes ao Brasil, exatamente porque muitos portugueses que aqui estiveram voltaram, e Braga foi um desses lugares, como eles chamam, um dos sítios em que eles passaram a viver e que, portanto, fizeram, replicaram muitas situações, muitos contextos vividos aqui no Brasil. Mas, especialmente, ao contrário, nós vamos ver na história da infância brasileira. Aquilo que aconteceu lá foi o que veio de referência para o Brasil. E, nessa medida, então, nós vamos ter em Salvador, no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais. Imaginem vocês que nós vamos ter rodas dos expostos até, mais ou menos, 1960. Então, Mariana, em Mariana, em Ouro Preto, o Marco César Freitas, ele faz relatos belíssimos. Eu tenho até o livro dele aqui, A História Social da Infância no Brasil, que é objeto, então, de referência dessas primeiras histórias da infância brasileira. Eu pensei aqui, nossa, entrei num tema que foi minha paixão, meu tema de mestrado. Então, ver pessoas que a gente lê, então, é sempre uma alegria muito grande. Eu quase que eu completo a sua fala que, assim, São João Del Rey, Sabará também teve uma intencionalidade. São João Del Rey, Sabará, com certeza. Sabará é tão interessante que, ouvindo-a, fiquei pensando muito como que isso chega aqui no Brasil e em Minas. Um dos sujeitos que eu pesquisei é de um médico que sai, ele vai estudar ali na região que seria Prússia, e ele vai trazer essa ideia e ele vai constituir aqui um movimento das senhoras, chamar as senhoras da corte para poder participar e criar uma sociedade, uma sociedade de beneficência que a gente também vê que isso, como que vai ocorrendo no Brasil. Então, muitos dos elementos que a senhora falou, ele vai usando isso realmente para constituir o seu discurso médico, depois ele assume a presidência da Câmara Municipal, e aí a gente vai vendo como que isso vai caminhando tão imbricado, tão próximo, e como que esse discurso e essa fala vai chegando aqui para nós. Então, eu fiquei assim, feliz em ouvi-la. Exatamente, nós vamos observar esse caráter higienista, médico higienista neste período, exatamente porque as santas casas, elas acabam por assumir, por amparar essas crianças abandonadas, e é exatamente a partir daí que começam a surgir os sopanatos, que começam a surgir os asilos. Então, exatamente, pensando nesses contextos criados para esses primeiros cuidados das crianças. Então, os mosteiros, as irmandades, como você disse, as irmandades beneficientes, isso tudo é exatamente como se configuram essas primeiras instituições dedicadas à educação infantil no Brasil. Então, vejam vocês, nós vivemos um momento das crianças que não eram reconhecidas, que não eram valorizadas num contexto social, mesmo que nós tivéssemos em âmbito internacional ou europeu, que era o modelo de referência, o surgimento de um sentimento de infância, mas nós não podemos esquecer que esse sentimento só vai prevalecer no século XVII. Então, o Brasil é a mesma coisa, não se valorizava essa infância. E a partir daí, nós vamos vendo como é que essas instituições vão se manter para este atendimento saindo de um caráter, digamos, médico-higienista para começarmos a ter, então, um caráter, eu vou dar um salto aí qualitativo, temporal, para a gente pensar nisso, saindo desse contexto, exatamente, as crianças deixam de ser reconhecidas como desvalidas, mas elas passam a ser, então, reconhecidas como seres capazes de aprender, capazes de serem educadas. E aí eu não posso falar de uma história da educação infantil no Brasil sem falar exatamente que, no contexto europeu, nós teremos aí, a partir da obra de Comênios, um grande salto qualitativo em relação à educação da infância. Comênios, quando ele elabora a sua didática magna ou a arte universal de ensinar tudo a todos, no século final do século XV, início do século XVI, ele vai apresentar uma proposta, na verdade, quatro propostas, uma delas, a primeira, que é a escola materna, e que ele, na primeira parte dessa sua obra, da didática magna, quando ele fala da escola materna, ele vai dizer o seguinte, todos os ramos principais que uma árvore virá a ter, ela fala os despontar logo nos seus primeiros anos. Então, observem vocês que aí ele vai elaborar um plano com 20 pontos, que hoje nós nos surpreendemos quando resgatamos essa obra dele, porque ele fala da retórica, ele fala da linguagem, ele fala da poesia, ele fala da política, ele fala, inclusive, da religião, porque ele era um pastor, protestante, ele não poderia abrir mão disso, mas ele fala das artes mecânicas, ele vai trazendo todos os pontos que devem constar de uma educação da infância. e dentre os vários pensadores, nós citamos Pestalozzi, que russou, que construiu uma proposta educativa para a infância, sem, no entanto, colocá-la em prática, e quem efetivamente começa a colocar em prática é Pestalozzi, na Suíça, que vai fazer das suas residências um espaço educacional. Mas, especialmente, eu quero chamar a atenção, porque tem uma relação estreita com a história da infância brasileira, que foi as contribuições de Friedrich Frobel, na Alemanha. Nós vamos viver um período em que as famílias foram dizimadas, no século XVIII, nós vamos ter um período em que há uma inserção das mulheres nesse contexto industrial, e, consequentemente, ele vai pensar num espaço especificamente para as crianças menores de seis anos, pela primeira vez. Então, os chamados Kindergarten, ou os chamados Jardins de Infância, que serão objeto, referência para esse final do Brasil, Império, início do Brasil, então, República, que nós vamos ter aí. Nós vamos ter uma iniciativa no Paraná, nós vamos ter uma iniciativa no Rio de Janeiro, em 1735, mas, especialmente, nós temos como referência, e vocês, eu acredito que todas, ao transitarem ali em São Paulo, pela Praça da República, onde é a Prefeitura, hoje, tem o Colégio Caetano de Campos, que atualmente é a Prefeitura, e, nesse contexto, foi criado como um anexo do Colégio Caetano de Campos um jardim de infância. Um jardim de infância que, inicialmente, ele foi recebido com grande entusiasmo, especialmente, nesse contexto, no Brasil, nós já estamos iniciando aí o movimento das escolas novas, chegando, e Frobel, como idealizador desses jardins de infância, ele passa a ser, então, referência, não só no Brasil, mas, quando nós pegamos os ideais de Frobel, dos jardins de infância, ele escreveu uma obra belíssima chamada a educação do homem, recentemente, isso eu falo recentemente, em 2000, mais ou menos, a Universidade Federal de Pelotas, de Pelotas, fez a tradução da obra dele, então, é a única tradução que nós temos dessa obra de Frobel no Brasil, e aí, nós vamos ver, então, esse entusiasmo em termos no Brasil instituições para as crianças menores de seis anos. Só que, ao mesmo tempo que você vê isso com olhos bastante positivos, você vê que isso passa a ser objeto de debate entre os políticos, aqueles que acreditavam que esses jardins de infância, eles tinham semelhança às salas de asilos francesas, e eles eram meros espaços de guarda das crianças, mas a gente ainda vai ter também alguns que passavam a defender, então, esse espaço como sendo um espaço educacional. Só que nós temos um outro agravante nesse momento. No início dos anos 20, nós vamos ter os jardins de infância, como eu disse para vocês, inicialmente pensados como instituições públicas, mais à medida em que nós temos aí um processo industrial tomando conta do nosso país, as mulheres sendo inseridas no mercado de trabalho, ao mesmo tempo, a inserção dessas mulheres, elas acabam por gerar a necessidade de instituições de guarda para os seus filhos. Então, eu particularmente, eu coloco que houve nesse período uma dicotomia da educação infantil no Brasil. Então, os jardins de infância, eles acabaram sendo destinados às crianças das classes mais favorecidas e no Brasil implanta-se uma proposta de creche para as crianças das mães trabalhadoras. inclusive a consolidação das leis trabalhistas aprovada em 1943 ela teve assim uma grande importância eu acho que ela foi fator decisivo para a implementação das creches no Brasil porque ela trazia em um dos seus artigos se não me engano o artigo 12 que vai exatamente dizer que as indústrias que tivessem mais de 30 mulheres deveriam criar então creches para o atendimento dos seus filhos. Então, observem vocês que nós vivemos neste período eu quero dizer no primeiro momento aí nós já podemos dizer esse período inicial que traz a marca da filantropia a marca da filantropia estabelecida por meio das santas casas de misericórdia depois na década da década de 30 a década de 60 nós vamos ter aí uma marca da assistência até início dos anos 70 a marca da assistência no contexto da educação infantil até porque o índice de mortalidade infantil no início do século ainda era muito grande o próprio Moisés Coman Júnior ele vai mostrar o tanto que a educação infantil no Brasil nesse início do século XX acaba tendo um caráter higienista exatamente na perspectiva de cuidar de resolver esses problemas infantis e ainda assim é importante dizer para vocês que nós temos aí já a partir dos anos 50 60 a influência dos Estados Unidos por exemplo o Brasil implanta uma proposta dos Estados Unidos chamado um projeto que foi implantado lá chamado Red Star o Red Star foi um programa criado para suprir as carências das crianças mexicanas que iam para os Estados Unidos e que não dominavam o inglês então era preciso cuidar dessas crianças era preciso educá-las e esse projeto foi criado resultado isso é implementado essa ideia é trazida para o Brasil só que dentro de uma outra perspectiva e aí eu já vou trazer aqui o que nós vamos ver no final dos anos 70 uma proposta olha estou dando esse salto porque senão nós não vamos sair daqui hoje o PROAP o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar um PROAP sendo implementado pelo então ministro Marco Maciel e aí a partir daí cria-se uma rede no Brasil de implantação de instituições de educação infantil naquele momento pré-escolas porque creche era para as crianças filhas de trabalhadores e as crianças menos favorecidas elas iam para pré-escolas os chamados dentro do PROAP esse programa que poderia ser implementado em salões paroquiais em centros comunitários neste contexto ainda as chamadas mães crecheiras também desenvolviam um trabalho paralelo as chamadas monitoras foram responsáveis por frequentar ou acompanhar as crianças tanto nessas instituições quanto acompanhá-las nas casas das chamadas mães crecheiras e por um determinado momento a FUNABEM era responsável pela implementação das unidades da educação infantil e também o MOBRAL durante um certo período ele deixa de atender somente as questões que dizem respeito a alfabetização de jovens e adultos e vai também ser responsabilizado pela educação das crianças inclusive eu não sei se vocês sabem aquela revista criança que temos até hoje tínhamos até alguns anos atrás até mais ou menos 2014 talvez vocês saibam aí essa revista ela foi editada até 2014 no âmbito do Ministério da Educação nesses últimos anos eu confesso para vocês que eu não tenho notícia da implementação ou desta revista e de novos números desta revista nós temos um marco histórico eu disse para vocês que em 1943 foi garantido por meio da consolidação das leis trabalhistas a garantia de matrícula em creche para as filhas das mães trabalhadoras então pensem nesse lapso temporal 1943 1988 então nós temos aí em torno de 45 anos em que criou-se uma tradição de que para se matricular na rede pública uma criança a mãe deveria apresentar um comprovante de que estava trabalhando nós fizemos um movimento as mulheres as mulheres de modo geral fizeram um movimento de lutas por creches por pré-escolas neste final dos anos 70 e nos anos início dos anos 80 nós criamos foi criado um movimento no Brasil chamado a criança e a constituinte em 1986 e eu já naquela época quero dizer para vocês eu já era professora formada em pedagogia magistério da pré-escola eu fiz o meu curso de pedagogia aqui na UFMS na primeira turma de pedagogia magistério da pré-escola eu já estava atuando na secretaria de estado de educação naquele período nesse movimento a criança e a constituinte eu era uma das representantes da secretaria e nós fizemos aqui não só em Mato Grosso do Sul mas em todos os estados foram feitos inúmeros seminários que combinaram um congresso no seminário nacional em Brasília em que nós consolidamos um documento para entregar aos constituintes que estavam elaborando portanto a nossa constituição de 1900 aprovada em 1988 e como representante de Mato Grosso do Sul e representantes e outros representantes de outros estados nós fomos para Brasília com este documento e durante 15 dias fizemos reuniões audiências públicas com os senadores e deputados e vimos ser incluída na constituição federal incluídos na constituição federal artigos para a garantia do direito da criança ou seja o artigo 208 da constituição federal no seu inciso quarto que garante a educação infantil inicialmente não ficou mas nós conseguimos fazer um movimento que foi primeiro ficou creches e pré-escolas porque os deputados muitas vezes argumentavam que a palavra creche ela era um instrumento de barganha de negociação nos seus espaços políticos para não dizer nos seus contextos eleitorais e com isso não poderia se tirar depois nós tivemos uma emenda que foi emenda 43 que nós conseguimos substituir então a expressão creche para a escola para a educação infantil além desse artigo 208 é que não mais a partir dele não se exige não se pode mais exigir que as mães apresentem um documento comprobatório de vínculo profissional porque a partir de 1988 passou a ser um direito da criança a matrícula frequência o direito de frequentar uma instituição de educação infantil ao mesmo tempo que no capítulo no artigo 6º dos direitos sociais no inciso 25 nós vamos ter ali a manutenção da garantia dos pais trabalhadores garantia de frequência a educação infantil para os filhos dos pais trabalhadores mas além disso é importante ressaltar para vocês que nós vamos ter garantido o artigo 227 da Constituição Federal que evidencia o dever do Estado e da família em garantir com absoluta prioridade o direito à vida à educação à saúde à assistência social ou seja à cultura todos os direitos que são considerados direitos inalienáveis à infância da infância nessa medida e a partir daí em 1990 a lei 8069 que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente traz no seu artigo primeiro a importância de se colocar trazer como referência as políticas intersetoriais integrais e integradas e o artigo e o artigo 4º vai reiterar o que está determinado no artigo 227 da Constituição então para eu finalizar a resposta Adriana e para a partir daí a gente continuar eu vou dizer o seguinte que esses pressupostos legais expressos na Constituição Federal no Estatuto da Criança e do Adolescente vai reverberar portanto na Lei de Diretrizes e Bases na Lei 9.394 aprovada em 1996 que hoje já sofreu inúmeras mudanças que provavelmente a gente vai discutir com vocês mas especialmente eu quero trazer isso a inclusão na LDB da educação infantil como primeira etapa da educação básica e aí só para fechar então em 1961 a Lei 4024 ela traz um artigo em que aponta a necessidade de constituição de creches e pré-escolas a Lei a Lei 5.692 no seu artigo 19 vai exatamente falar trazer que as pré-escolas velarão pela educação das crianças de até 6 anos eu me lembro muito bem que o professor Vital de Donet ele faz uma crítica a essa expressão que está presente no artigo 19 da 5.692 porque ele fala a expressão velar é como se as crianças estivessem mortas então o velar no sentido não tem o que fazer vamos cuidar já que não tem o que fazer vamos ter que cuidar dessas crianças e aí nós vamos então até então na 5.692 nós temos este artigo mas especialmente e somente com a 9.394 é que a educação infantil numa nova organização do sistema educacional brasileiro em que você passa ter a educação básica composta de três níveis o nível da educação básica composta de três etapas que a primeira é a educação infantil a segunda ensino fundamental e a terceira ensino médio então nós temos aí muitas mudanças que decorrem deste contexto no portal a gente está pensando em como oferecer né conteúdos que tenham relação com as histórias da independência desses 200 anos do Brasil independente para a educação básica e aí para a educação infantil a gente queria pensar em propostas que fizessem sentido para essa faixa etária né e que fizessem a crítica daquelas atividades de datas com pintura de imagens sobre a proclamação da independência as coisas desse tipo que a gente sabe que ainda acontecem na educação infantil aí a minha pergunta é um pouco nessa direção assim eu queria perguntar dos projetos que a senhora acompanha na educação infantil que tipo de projetos e abordagens seriam interessantes para a gente poderiam contribuir para a gente pensar em como trazer essas temáticas das ciências humanas e da história de uma maneira que faça sentido para essa faixa etária é importante dizer o seguinte que todo esse avanço legal acaba por trazer implicações no contexto da prática docente na educação infantil é como a a constituição federal especialmente com a aprovação da LDB a LDB traz em seu artigo 62 a a a exigência da formação do profissional que vai atuar na educação infantil até então nós não tínhamos essa exigência e quando nós falamos desta formação isso implica em pensar no que deve ser base para a construção desse perfil profissional veja bem historicamente a educação infantil ela sofre influência da escola especialmente da escola primária depois do ensino fundamental e que vai a perspectiva escolarizante ela acaba sendo referência para a educação infantil e nós vamos ter assim eu falo que a educação infantil ela sofreu consequências nefastas da simplificação da ideia e da concepção de infância então para eu pensar em projetos para a educação infantil eu tenho que pensar nos sujeitos da educação infantil quem são esses sujeitos quais concepções de infâncias quais concepções de crianças devem permear esses projetos e essas práticas e é por isso que eu digo para você que todo esse avanço legal ele vai trazer então implicações nós vamos ter aí no contexto das pesquisas a partir da década de 1980 a partir dos anos de 1990 inúmeras pesquisas que vão nos mostrar então as crianças enquanto sujeitos de direito do mesmo modo nós estamos a partir da constituição pensando no sistema de garantia de direitos para as crianças e consequentemente as práticas educativas elas passam a sofrer também implicações de todo esse desenvolvimento e dessa produção de conhecimento nessa medida e quando nós falamos trouxemos o nosso texto quando a gente estava discutindo o Dilsa e eu pensar nas culturas da infância nesses mundos e culturas da infância é de fundamental importância que a gente traga isso para os projetos então nós temos nos anos de 1990 vários estudos estudos anglo-saxônicos especialmente no âmbito da sociologia da infância eu tive a oportunidade de estudar de ser orientada do professor Manuel Sarmento lá durante um ano em Portugal e continuar participando de grupos que discutem essas questões das culturas da infância como referência para as práticas educativas consequentemente para projetos que estão em consonância com esse referencial teórico e nessa medida eu não posso deixar de trazer como referência as diretrizes curriculares nacionais aprovadas em 2009 as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil aprovadas em 2009 por que que eu estou trazendo porque quando eu trago as diretrizes eu resgato o artigo terceiro das diretrizes em que está explícito o que é o currículo da educação infantil então se nós temos que pensar em projetos e se a ideia é pensar em projetos esses projetos geralmente são voltados para os profissionais que atuam na infância é importante dizer que lá está explícito no artigo terceiro o seguinte o currículo da educação infantil se constitui das experiências das crianças articuladas aos conhecimentos um conjunto de experiências das crianças articuladas aos conhecimentos que se encontram no patrimônio cultural no patrimônio científico e tecnológico no patrimônio ambiental e no patrimônio artístico então vejam bem a base dos projetos voltados à infância precisam trazer o patrimônio cultural o patrimônio artístico o patrimônio científico e tecnológico e o patrimônio ambiental como referência por que que eu estou dizendo e por que que eu destaco tanto o artigo terceiro é claro que o artigo nono ele é de fundamental importância também porque ele traz a questão das interações e brincadeiras como eixos articuladores das práticas na educação infantil mas eu estou trazendo por que esse artigo terceiro porque nós saímos daquela visão que eu falo que é uma visão reduzida simplista da infância aquela ideia de infantilizar a infância de que nós temos que ensinar para as crianças os atributos eu falo quais atributos cor forma tamanho textura as vezes eu falo eu me lembro muito de uma amiga da UFG que ela as vezes nós temos assim alguns embates bons embates discussões quando eu falo a respeito disso porque eu e eu continuo dizendo isso são pontos de vista não é que a gente precisa refletir e vocês tem toda a liberdade mas veja bem eu falo a professora de educação infantil que passa o dia com a criança ensinando as cores primárias as cores secundárias o que é alto o que é baixo o que é grosso o que é fino tem cima e o que está embaixo está perdendo tempo porque esse não é o papel do professor de educação infantil as crianças precisam ter acesso eu falo um adulto que cresce que cresceu sem ter ido a uma instituição educativa ele vai reconhecer as cores ele vai saber o que é em cima o que está embaixo os atributos dos objetos o que é pequeno o que é grande ele vai independentemente de ter ido à escola e quando eu trago como referência os diversos patrimônios quando eu falo das manifestações culturais do nosso país quando eu falo da arte quando eu falo da música quando eu falo do desenvolvimento científico quando eu falo do desenvolvimento tecnológico hoje dos objetivos do desenvolvimento sustentável trazendo aí a questão do patrimônio cultural isso tudo é que vai é que precisa ser servir de referência para os projetos a serem desenvolvidos na educação infantil eu sou professora sou pedagoga sou professora dos anos iniciais e estou na direção de uma escola municipal da periferia aqui de Belo Horizonte e essa escola ela tem de crianças de 3 até o aí o que seria de 11 anos mais ou menos que é o fim do segundo ciclo aqui para nós dos anos iniciais e também EJA então é uma escola assim bem complexa uma das questões que vou citar como exemplo que eu acho que facilita um pouco mais Belo Horizonte nós temos vivido a experiência e tem a ver com a sua fala que deixa mais assim até preocupado que é a questão das escolas de ensino fundamental está recebendo as crianças de educação infantil a partir dos 3 anos de idade 3, 4 nós começamos com algumas escolas mas hoje mais de 50 escolas da rede municipal e um dos grandes desafios é justamente conseguir um equilíbrio entre esse encontro geracional digamos assim de perspectivas tão diferentes e distintas e dentro dessa diversidade que a gente pode pensar no aspecto pedagógico escolas que precisam ser readequadas porque a gente vai passar por uma questão até eu notei da questão dos espaços pensando que os espaços também educam e aí sua fala agora mais reforçou mais ainda isso essa questão da ludicidade como que a gente vai viver isso dentro desse espaço escolar porque nós eu sou dos anos iniciais então a nossa tendência digamos assim é ter umas regras digamos assim mais rígidas desde com a discussão da entrada da criança de 6 anos no ensino fundamental então são muitos desafios e aí eu fiquei muito pensando quando a senhora coloca aqui qual o papel eu fiquei pensando muito nisso qual o papel do professor da educação infantil nesse contexto todo e mais ainda quando a gente pensa na questão das independências que ainda nos faltam eu fico muito pensando na questão dos professores da educação infantil que ainda e eu percebo isso pelo contato com os colegas que ainda há um olhar diferenciado mesmo com os professores dos anos iniciais às vezes que estudaram junto com os seus colegas que fizeram uma opção pela educação infantil mas fica a sensação de que como você trabalha com o segmento da educação infantil como se fosse um valor a menos ao ponto de você ainda ter a distinção do salário você tem colegas trabalhando dentro de uma mesma escola nesse atendimento com salários distintos e aí você ainda que trabalha com educação infantil é menos esforço é menos trabalho então a gente ainda encontra isso pelo nosso país afora se é algo que a gente tem que pensar de um processo ainda de independência que precisa ocorrer ainda está nessa questão também da carreira da questão docente gostaria de ouvir a senhora um pouco mais sobre isso eu tenho uma grande preocupação na educação da infância a gente não consegue na fala quando você organiza essa fala pensar em tudo e à medida que vocês vão perguntando algumas questões vão surgir e aí eu preciso lembrar dos parques infantis criados pelo Mário de Andrade a professora Ana Lúcia Lardi Farias a dissertação dela foi sobre os parques infantis na cidade de São Paulo o Mário de Andrade ele fica dez anos praticamente naquela época tinham chamado departamento de cultura nós ainda não tínhamos as secretarias de educação estruturadas mas nós tínhamos esse departamento de cultura e o Mário o Mário de Andrade ele vai ser responsável pela implementação dos parques infantis lá em São Paulo que acabou sendo referência por exemplo Brasília nós ainda temos as chamadas até hoje as chamadas escolas parques mas aí eu queria dizer o seguinte primeiro que nós precisamos continuar só fazendo um parêntese aí lutando pela implementação de políticas públicas de valorização dos profissionais da educação e quando nós lutamos pela manutenção dos pisos salariais nós estamos exatamente garantindo que profissionais independentemente da etapa em que atua seja na educação infantil ensino fundamental e médico tenham o mesmo salário a depender da sua formação que o que vai então ser referência para a definição desse piso salarial tem que ser a sua formação não a etapa em que atua então eu e voltando a questão dos parques para responder você eu digo o seguinte eu gostaria muito que a gente ainda tivesse essa referência dos parques porque parque é lugar de brincar parque é lugar de viver parque é lugar de sonhar é lugar de fantasiar é lugar de faz de conta então as crianças da educação infantil elas são crianças que devem brincar que devem sonhar que devem fazer de conta né e nessa medida eu fico muito preocupada com essa urgência muitas vezes até gerada pela implementação de determinadas políticas públicas e aí vale dizer por exemplo é quando da reestruturação é da da alteração da lei 9.394 ou seja da LDB em em 2006 que inclui a criança de 6 anos amplia o ensino fundamental primeiro em 2005 é importante dizer isso em 2005 foi feita uma confusão incluiu-se a criança de 6 anos no ensino fundamental de 8 anos com duração de 8 anos então você tem aí a lei 11.114 ela acaba por excluir a criança de 14 anos desse ensino fundamental já que incluiu a criança de 6 anos isso foi resolvido no ano seguinte em 2006 quando amplia-se a lei 11.274 que foi uma foi uma alteração da LDB e que ampliou o ensino fundamental para 9 para resolver esse problema criado em 2005 a criança de 6 anos incluída no ensino fundamental eu quero dizer para vocês esse é meu ponto de vista e eu me lembro de inúmeras discussões que nós estávamos nesse Brasil afora por meio do movimento Interforums de Educação Infantil do Brasil é essa urgência de se incluir a criança de 6 anos no ensino fundamental não bastasse isso nós temos agora muito recentemente eu vejo há um lado positivo e há um lado negativo a lei 12.257 aprovada em 2013 que também é uma alteração ela traz uma alteração para a LDB que ela ampliou a obrigatoriedade de matrícula de garantia de ensino de 9 anos para 13 anos nesta medida as crianças de 4 e 5 anos e incluindo o ensino médio então tem um lado positivo tem amplia-se o dever do Estado em ofertar mas a minha grande preocupação com isso Marileide é que os professores entendam que com isso as crianças de 4 e 5 anos precisam sair lendo e escrevendo sendo como dizem alfabetizadas na educação infantil olha se nós temos as diretrizes curriculares apresentando como eixo articulador as interações e as brincadeiras nós temos inúmeros autores o Gilles Brugger o Izinga que são autores que discutem no Brasil nós temos a Tizuco Pichimoto nós temos o Alisson se não me engano Alisson Carvalho tem um livro sobre o brincar da UFMG nós temos vários autores hoje que estão discutindo essa questão do brincar a importância do brincar na educação infantil e a minha preocupação é que a ida dessas crianças para uma instituição de educação de ensino fundamental estando colocando-as na mesma instituição que se tenha como referência colocar as crianças sentadas levando-as a aprenderem a ler e a escrever sobre a BNCC a base é analisada de forma diferente por docentes e pesquisadores dos diferentes segmentos quais são as contribuições e os problemas da BNCC quando pensamos na educação infantil propostas de calendários decoloniais podem ser um caminho para a problematização de temas da história e das ciências humanas com as crianças na escola eu acho que eu vou começar pela BNCC foram inúmeras discussões no âmbito da educação infantil do grupo de pesquisadores profissionais a favor profissionais contra o meu entendimento é de que nós tínhamos neste momento de implementação de discussão da BNCC nós tínhamos um documento que flexibilizava e que dava uma certa autonomia para os professores no sentido de conceberem projetos pedagógicos importantes para a educação infantil eu tive e eu na ocasião da implementação da discussão da BNCC eu participei de alguns debates nacionais me lembro especialmente de um no Rio de Janeiro que nós fomos e que eu fiz uma fala a respeito e eu vou resgatar isso aqui rapidamente veja bem a lei 5692 de 71 ela estabeleceu no seu artigo quarto eu não vou esquecer disso e me lembro muito bem que um dos grandes dos conselheiros do Conselho Federal de Educação era o Valmir Chagas defendendo a implementação de uma base nacional se vocês buscarem a LDB não era LDB a lei da reforma a 5.692 muitas a chamam de LDB mas na verdade nós tivemos só duas LDBs até hoje a de 1961 que é a 4.024 e a a a a 9.394 e as outras que entremearam foram reformas né e a 5.692 ela foi uma reforma da 4.024 uma lei de reforma e ela ao criar naquela época o primeiro grau e o segundo grau o segundo grau profissionalizante é importante dizer isso pra vocês que tira do contexto da educação pública a formação propedeutica e passa a ofertar apenas o ensino técnico profissionalizante essa mesma lei no seu artigo 4 exatamente determina a criação de uma base comum e um núcleo diversificado e uma parte diversificada um núcleo comum estou misturando um núcleo comum e uma parte diversificada naquela ocasião foram criadas mais de 130 cursos técnicos isso não durou muito em 1982 a lei 7044 ela acabou por reintroduzir o ensino propedeutico na rede pública então eu estou fazendo esse gancho pra pensar na BNCC a BNCC ela foi determinada já no artigo 214 da constituição federal em 88 a LDB ela vai retomar isso a lei 12.712 572 ela vai retomar isso e a educação infantil ela só foi incluída se vocês pegarem os primeiros documentos a constituição e a LDB não se falava em base curricular para a educação infantil a única nós só vamos começar a discutir a inclusão da educação infantil a partir da lei 12.752 que foi a reforma da LDB porque com a inclusão das crianças de 4 e 5 anos a partir da 12.752 no ensino obrigatório começa-se a discutir então a inclusão da educação infantil na base curricular nacional comum e aí eu quero dizer para vocês o seguinte este é um ponto de vista de alguém que milita pela causa da infância pela educação pela garantia dos direitos das crianças por uma formação de qualidade para que nós tenhamos professores qualificados na educação infantil no meu entendimento e hoje essa semana eu ainda vou fazer parte de uma discussão nacional a respeito da BNCC mas eu quero dizer o seguinte hoje o documento está aí ele foi aprovado há uma resolução de aprovação em 2017 em dezembro de 2017 ele faz parte da realidade da educação infantil então o que que nós precisamos fazer com os professores nós precisamos levar os professores a entenderem que a BNCC não pode ser um catecismo que ela deve ser uma referência tão importante quanto as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil que ela não está acima de uma produção de conhecimento sobre a infância e aí eu entro então nessa segunda parte que é a discussão dos pilares das culturas infantis quando nós reconhecemos as crianças como sujeitos de direitos atores sociais que a infância constitui-se como uma categoria geracional de valor próprio tão importante quanto as demais categorias geracionais como a adolescência a vida adulta os idosos a categoria dos idosos nós temos que entender que esta categoria que as suas culturas se constituem a partir de determinados pilares e que não podem ser menosprezados e que a BNCC apesar de evidenciar os direitos de aprendizagem que coloca seis direitos de aprendizagem não são esses únicos direitos de aprendizagem nós vamos voltar a convenção dos direitos das crianças para resgatar os seus direitos na sua amplitude maior nós também os campos de experiências que nós teríamos aí muita coisa pela frente porque por exemplo os campos de experiência não é uma novidade brasileira eles são trazidos das influências reginianas ou seja das escolas de Reggio Emília que tem um trabalho importantíssimo com ateliês e não com salas de aula que trabalham com pedagogicistas que trabalham com atelieristas professores de arte para a gente ver que é preciso mudar a perspectiva então eu falo para os professores tomem cuidado não queiram fazer da BNCC o engessamento da sua prática e não transformem os campos de experiências em conteúdo hoje eu vou trabalhar o eu o outro e o nós hoje eu vou trabalhar medidas grandezas sabe então nós precisamos fazer aí sim para tentar fechar trazer os pilares das culturas da infância o pilar da interatividade como base de construção do conhecimento por parte das crianças o pilar da reiteração o que que é esse pilar para as crianças tudo pode começar de novo então as histórias infantis elas trazem muita as lenga-lengas elas se constituem especialmente por essa ideia da reiteração da repetição o pilar da fantasia do real a criança vive no mundo do faz de conta e o pilar da ludicidade que é a base da formação das crianças então eu trago esses pilares eu trago os quatro patrimônios ou os diversos patrimônios eu trago os direitos de aprendizagem que não se limitam a seis e eu trago esses campos de experiência para garantir as crianças o direito de viverem a infância quanto mais puderem não tenhamos urgência em acabar com a infância as crianças tem hoje no máximo seis, sete, oito anos e olhe lá para viver a infância e o resto da vida para viver como adolescentes um pouco e muito mais como adultos porque dessa urgência de querer que as crianças não tenham nem mais quatro anos para viver a infância se nós tivermos essa oportunidade felizmente a educação infantil ela está assim na onda no debate a gente precisa ter pessoas que tenham o conhecimento que a senhora tem eu aproveito e quero indicar eu indicando tá professora que eu não sei se a senhora falou mas tem uma dissertação que a senhora orientou que eu gosto muito é da Leuza 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 o Cuidado e Educar é da Leuza Mello da Leuza Mello que é uma dissertação assim depois a gente vai colocar lá na referência para o grupo mas é uma dissertação que eu gosto muito né eu acho porque vem de uma experiência também de uma docente de uma professora da educação infantil com um histórico com um trabalho fantástico e eu acho que nós precisamos trazer mais a educação infantil para esse debate para estar presente no portal com toda certeza como Fabiana colocou aí pensando é um dos nossos desafios a educação infantil é um dos nossos desafios como que nós vamos trazer toda essa riqueza esse universo para os professores e convidar os professores que tem mais digamos assim saberes na área para nos auxiliar nesse processo lembrando da tese da dissertação da Leuza Leuza ela é minha amiga foi me orientando é minha amiga hoje fazemos parte do fórum de educação infantil e ela trouxe essa questão do cuidar e do educar e aí eu só queria eu me lembro sempre de um filósofo alemão chamado Heide na sua obra ética do cuidado que ele diz assim que aquele que não cuida deserta e aquele que deserta abandona então nós não podemos abandonar as crianças eu falo às vezes você chega numa instituição de educação infantil e as crianças estão com os professores mas elas estão ali abandonadas então nós precisamos fazer com que elas tenham direito a viver uma infância plena e viver uma infância plena hoje não significa mais que coisa boa quem sabe a gente vai poder discutir sobre isso num outro momento ter os melhores brinquedos industrializados sabe nós agora fizemos estamos fazendo alguns estudos eu acabei viajando um pouco já que nós estamos nessa reta final eu fui pra França eu fui pra Espanha eu fui pra Alemanha eu fui a Budapeste na Hungria conhecer o Instituto Loxi sabe nós estamos estudando aí as contribuições de MP para a educação da criança de 0 a 3 e aí quando a gente vê a questão dos brinquedos não estruturados sabe então sementes folhas tampilhas enfim N coisas madeiras pedaços de madeiras panelas tampas sabe tudo isso que permite a criança inventar quando você dá um brinquedo industrializado o brinquedo já está pronto ela não tem mais o que fazer ela brinca com aquilo ali um pouquinho e depois já não tem mais o prazer ela não reinventa a partir daquele objeto e quando você dá objetos não estruturados brinquedos não estruturados ela tem possibilidade de elaborar N brinquedos e desenvolver a sua imaginação a sua capacidade de paz de conta né então até a dissertação da Leusa traz isso a importância do cuidar e do educar que são conceitos básicos e princípios indissociáveis também no contexto da educação infantil acredito que é momento de lutar pela vida nós temos que juntos lutar pela vida precisamos fazer esse movimento assim de forma uníssona todos nós em todos os cantos do Brasil porque a educação infantil é a base da formação humana é a base da formação aquilo que se planta aquilo que se constitui nós agora estamos num outro projeto do Conselho Nacional de Justiça para a implementação da lei do marco legal nem falei da lei do marco legal da primeira infância com vocês né exatamente o movimento nacional agora envolvendo já tivemos a formação de alguns profissionais da área da assistência da educação da saúde agora operadores do direito entram no novo processo formativo aí a partir do mês que vem exatamente para a gente fazer essa rede de profissão porque é a base da nossa formação e da sociedade e para isso nós precisamos continuar vivendo então eu finalizo aqui dizendo que chegamos no momento da história da educação da história da sociedade da história dos povos de muita tristeza e eu não poderia deixar de expressar a minha tristeza o meu desalento pelo que está acontecendo com o nosso país e falar em educação agora tem que ser um motivo de esperança para que a gente volte a acreditar que o nosso país poderá recuperar a sua capacidade a sua energia a vida aquilo que nos fazia como seres humanos e como referência no mundo como o povo mais feliz né e eu desejo que a gente comece a partir da garantia dos direitos das crianças muito obrigada Portal do Bicentenário Obrigada por assistir Não se esqueça de assinar nosso canal Produção Portal do Bicentenário GT5 Prospecção de Conteúdo Curadoria e Produção Parceiros CLPQ Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e CAPES No encerramento uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela seu rosto se revela por inteiro ela olha para cima onde aparece o logo do Portal do Bicentenário Brasileiros e Brasileiras iguais e diferentes somos muitas somos muitos